E no dia do aniversário do Rio de Janeiro, o bloco mais antigo da cidade, o Bola Preta, ganha um presente que é merecido uma homenagem à sua tradição. A partir deste carnaval, o bloco é oficialmente patrimônio cultural do Rio. O folião pediu e a banda atendeu. O Bola Preta é o maior bloco do Brasil, do mundo. É tudo de bom, né? Uma multidão se espremeu para ver o desfile do Cordão da Bola Preta. Mas teve também quem tentou fugir do aperto. Segundo os organizadores, 2 milhões e meio de pessoas lotaram as ruas do centro do Rio. Uma imagem impressionante. E não é que no meio desse mundo de gente, encontramos a fantasia em sintonia com a irreverência do bloco? Sem a minha presença, o Bola Preta não desfila. Durante o desfile, houve um princípio de tumulto, quando um folião reagiu a uma tentativa de furto. Mas logo a alegria voltou. O Cordão da Bola Preta recebeu hoje o título de Patrimônio Cultural do Rio. O bloco mais antigo do Carnaval Carioca faz este ano um desfile especial, no dia do aniversário da cidade. O Rio de Janeiro completou 449 anos com uma festa de arromba. Parabéns para o Rio, parabéns para o Bola Preta. Parabéns para o Rio, parabéns para o Rio. Parabéns para o Rio.